Estamos aqui no nosso querido Teatro 7 de Setembro, onde nós vamos promover agora o programa Sua Vida com o Novo Olhar. O ano passado, através desse programa, nós entregamos 600 óculos às pessoas carentes. Esse ano, vamos entregar hoje 100. Temos como meta, até o final do ano, chegar a 600, a meta que nós alcançamos o ano passado. Após a consulta que eles fazem, eles já escolhem lá mesmo a lente ideal para eles. E depois é preparado o óculos e hoje nós vamos entregar os 100 primeiros óculos desse ano a essas 100 pessoas que já estão aqui no Teatro 7 de Setembro. E aí E aí